Usar o celular pra qualquer coisa, enquanto ele tá carregando, é perigoso e pode sim levar à morte. Você deixa seu filho ficar brincando no seu celular ou no celular dele mesmo, carregando na tomada, pessoal. Aqui vai meu alerta. Esse vídeo aqui eu tô fazendo pra vocês entenderem qual o perigo que vocês estão correndo, qual o perigo que seu filho tá correndo quando ele fica jogando com o aparelho na tomada ou ele fica assistindo com o aparelho na tomada. Beleza, pessoal? Então esse vídeo aqui vai ser muito explicado, certo? Fiz muita pesquisa mesmo pra tá fazendo esse vídeo pra vocês. Então olha com muito carinho e não deixe mais seu filho brincar ou até mesmo você. Não recomendamos, ninguém recomenda você tá mexendo no seu aparelho e ele na tomada, beleza? Cara, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você conhece, certo? Que pode tá evitando aí coisas muito tristes mesmo, pode tá evitando até mesmo um acidente fatal aí. É um alerta. Chega a 11 número de mortes por choque elétrico causado por carregadores de celular em todo o país. Um número cinco vezes maior do que o registrado no ano passado. Pra conhecer que riscos são esses, primeiro é preciso entender o que acontece com o nosso telefone quando a bateria tá sendo carregada. O professor de engenharia detalhou essa dinâmica. A verdade que você tá carregando é a bateria que tá dentro dele. É o mesmo princípio da bateria do carro ou a bateria de algum outro dispositivo. São elementos químicos que elas trocam cargas entre os polos, né? Os eletrosos que a gente chama. E essa troca, né? O que vai fazer com que ela fique carregada de uma potência elétrica pra ser consumida no momento posterior. E como tá recebendo essa energia elétrica, o celular vai esquentando. Ao mexer no aparelho, seja falando ou mandando mensagens, acabamos dando uma atividade extra. O que, segundo especialistas, pode sim sobrecarregá-lo e até provocar uma explosão. Isso acontece porque a mesma rede elétrica que tá abastecendo o seu celular pode sofrer um curto circuito. É um risco muito grande, em algum momento, ter uma descarga ou alguma coisa que não funcione bem e você tomar um choque. Funciona assim. Quando acontece o curto circuito, a energia procura um caminho que chegue à terra, ao chão, pra se neutralizar. Se a pessoa estiver ao celular nesse momento, ela acaba virando um condutor e por isso recebe a descarga elétrica. Brincadeira perigosa. Eduardo feriu os olhos. Teve queimaduras ao forçar a abertura de uma bateria de celular. Aquele apertador de ferro, apertou toda a máquina de pneu. Eu coloquei a bateria, encaixei a bateria e girei aquele pau e explodiu a bateria. Parece que entrou no meu olho, parece que tava batendo na minha cara, assim. Tudo explodiu na minha cara. O acidente aconteceu porque as baterias de celulares têm lítio na composição. Um componente químico super eficiente no armazenamento de energia, mas super aquecido ou pressionado, como aconteceu no caso do pequeno Eduardo, pode explodir. A criança, da pior forma, Eduardo e a mãe dele aprenderam a evitar problemas. Em um minuto, um segundo, a criança pode pegar e fazer qualquer coisa, né? Que ia acontecer isso que aconteceu com ele. Pegou pra brincar? Com certeza. Aí tem que tomar cuidado, bastante cuidado. E agora o que você espera? Pra voltar a ver? O que você gostaria agora? Eu só queria ver de novo. No carregador, olha o que acontece. Ele aqui, dando descarga de energia. Tá vendo? Isso aqui é um teste. Encosta nele, olha a luz aqui acendendo no teste. Energia. Quem botar aqui a mão agora aqui, leva uma descarga elétrica. Não é pra usar o celular enquanto estiver conectado no carregador. Acabei de levar um choque. Olha aqui. Ele ia ter sido com o João Vito aí e não ter aguentado o choque. Olha aí. Tá vendo? É pra vocês que usam celular na tomada. Olha aqui, olha. O que é que pode acontecer? Então, a dica é evite. Evite utilizar carregador celular carregando durante o teu uso.